Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês tudo que eu quero ler ainda esse ano. E a pilha está enorme. Eu sei que eu não vou dar conta de tudo, mas eu vim aqui bater um papo com vocês sobre planejamento e também vou mostrar os livros. Eu perguntei lá no Instagram se vocês estariam interessados num vídeo sobre planejamento de leituras e vocês ficaram super empolgados e eu aproveitei que eu precisava planejar as minhas leituras até o final do ano pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu já falei sobre planejamento com vocês várias vezes e eu não funciono de outra forma. Se eu não planejar as minhas leituras, eu acabo não lendo nada. Muita gente diz assim, ah, pra que eu vou fazer meta, ficar me impondo meta de leitura e colocando os livros que eu quero ler se eu nunca consigo ler tudo. E planejamento de leitura, gente, é uma coisa que se você fizer, beleza. Muito provavelmente você não vai conseguir ler tudo, mas se você não fizer, né, se você for como eu, você vai se atrapalhar, vai abrir um livro aqui, pegar um livro lá, vir uma indicação ali, tira da estante pra ler e acaba não lendo é nada. E eu cheguei de viagem faz pouco tempo, eu passei bastante tempo fora e, nossa, quando eu voltei, minhas leituras estavam uma bagunça, né? E eu sei que nessa reta final do ano, muita gente tá nessa também. Então eu trouxe os livros aqui, mas pra inspirar vocês a colocarem aí no papel os livros que vocês querem ler, né, sabendo o que vocês precisam aprender ainda esse ano, o que é que vocês têm interesse, né, de ler. Eu vou começar falando de dois livros que eu estou lendo, mas não vou terminar esse ano porque são de projetos de leitura. Então o próprio calendário de leitura desses dois projetos não vai terminar esse ano. O primeiro deles é o LIT, que é pra um projeto que eu criei lá no Clube do Livro. Se você não conhece o Carandé, o Clube do Livro, é o Clube do Livro, né, o meu Clube do Livro, em que a gente lê uma obra por mês e a gente discute, tem live, tem um monte de coisa. Vou deixar o link aqui pra você se informar. E lá eu criei um módulo paralelo, só de desenvolvimento de leitura mesmo, de hábitos de leitura, estratégias de leitura. E a gente tá se baseando nesse livro aqui, o LIT. Então estão rolando lives semanais aqui no YouTube. A live fica no ar por algumas horas e no dia seguinte fica no ar só pra quem é assinante do Clube do Livro. Então, como a gente tá vendo um capítulo por semana, não vai dar tempo a gente terminar esse livro, mas estou lendo. E outro livro é esse Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, da Flannery O'Connor. A Flannery é uma autora, né, super conceituada e os livros dela são muito interessantes. Eu tô lendo um conto a cada 15 dias com um grupo de amigos também. A gente se encontra pra debater esse conto, né, o conto da quinzena. E tem sido muito interessante. É outro que a gente não vai terminar esse ano. Aí, gente, mês que vem, em novembro, é o aniversário de morte e também de nascimento de C.S. Lewis. E eu sempre leio algum dos livros das Crônicas de Narnia em novembro. E esse ano eu vou ler O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Minha intenção era ler todas as Crônicas, só que não vai dar tempo. Então eu vou ler esse aqui porque faz um bom tempo que eu não releio essa Crônica. E eu gosto muito mesmo do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu finalmente tenho agora as edições, assim, separadinhas. Eu comprei lá na livraria Famílias Cristã e é bem baratinho. Foi R$50,00 os sete livros. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, eu acho que vale muito a pena. O próximo livro eu já comecei a ler, que foi esse Os Mortos, do James Joyce. O James Joyce é o mesmo autor de Ulysses, né, que é o livro mais famoso dele. Apesar de que esse conto aqui dele também é bem famosinho. É um conto, então, é bem fininho. Eu pretendo terminar de ler, assim, mais rapidinho. Eu já comecei a ler, né? E outro livro que eu pretendo ler ainda esse ano é esse aqui. Esse aqui eu vou ter que ler esse ano. O Deus na Era Secular, do Timothy Keller. Ele é uma espécie de continuação daquele A Fé na Era do Ceticismo. E o subtítulo dele diz assim. Como os céticos podem encontrar sentido no cristianismo. O Tim Keller é muito fera falando desse assunto, né, falando aí com céticos. E esse livro aqui a gente escolheu pra trabalhar lá no Clube do Livro Presencial, que eu organizo aqui em Fortaleza. Por isso que eu digo que eu vou ter que ler esse livro, né? Porque é uma leitura meio que obrigatória. Outro livro que eu quero ler também é esse aqui, A Busca da Santidade, do Jerry Breeds. É um livro mais devocional. E eu tô sentindo falta, né, de dar uma balanceada nessa rumo de leitura, de intelectualismo, de leituras de ficção. Com uma leitura mais pastoral. E dizem que o Jerry Breeds... Ai, meu Deus, quase não sai. É bem nessa pegada. E dizem que é muito bom, muito gostoso de ler, né? Então, eu quero ler esse livro que ainda está no plástico. Aí, outro livro que eu quero ler também é esse aqui. Esse aqui tá até na minha lista de 12 livros para 2020. Moldando um Mundo Digital. Fé, Cultura e Tecnologia Computacional. Gente, eu gosto muito dessa área. Eu era da área da tecnologia, eu fazia engenharia de telecomunicações. Eu saí da engenharia, mas esse amor, sabe, pela tecnologia, esse interesse em como a tecnologia nos molda, como é que a gente pode lidar melhor com a tecnologia, principalmente de um ponto de vista mais técnico, né? Me interessam bastante. Por isso que, assim que lançaram a ideia desse livro, eu fiquei muito doida para ler, sabe? Aí, agora a gente vai para uma releitura, que é o Deleitando-se na Trindade. Esse livro aqui é maravilhoso. Tem resenha dele lá no Review, que eu fiz para lá, para o canal do Review. E é um dos melhores livros que eu já li na vida. A gente tá relendo lá no Clube do Livro. Ele realmente trata da doutrina da Trindade, dessa perspectiva de deleite, sabe? De você conhecer mais a Deus e ter prazer nele. Eu já tô relendo esse livro, que é lá para o Clube do Livro, para o Corandel. Aí, outro livro, que agora, dessa vez, é para o Clube do Livro Presencial. Gente, é porque são muitos projetos de leitura, muita coisa que eu me meto, né? A gente... A intenção é que a gente leia esse livro aqui, O Abolição do Homem, em dezembro. Então, ele é bem fininho, mas ele é bem difícil de ler. Vai ser uma releitura, e eu espero ler esse livro aqui em dezembro, junto com o pessoal lá do Clube do Livro. Aí, né, para dar também uma respirada, né? Eu quero ler esse livro aqui, que é o Quando Chama o Coração, da Janet Oake. Esse livro aqui é do mesmo universo da série, com esse mesmo nome. Do mesmo universo, mas não é a história da Elizabeth. É a história de outra Elizabeth. Gente, isso aqui eu vou ter que entender ainda. Mas, enfim, é do mesmo universo lá da série, mas parece que é a tia dela, ou é a avó dela. É uma coisa assim. Mas eu estou interessada para ler, parece ser um romancezinho bem de, assim, né? Ler para relaxar, esvaziar a mente. E eu gosto da série, e dizem que é na mesma pegada, né? Então, quero ler. Aí, outro livro que eu quero muito ler, eu espero que dê tempo de ler, é esse aqui, No Alvorecer dos Deuses, do Pastor Iago Martins. É um livro que fala sobre idolatrias do coração, né? O subtítulo é Desvendando as Idolatrias Profundas do Coração. Ele é muito bonito, gente. Por dentro, tá? Assim, um trabalho gráfico Fantástico. Deixa eu só pegar uma página aqui, que eu acabei de dizer. Olha, muito, muito, muito legal mesmo. Então, ele fala de idolatrias internas, né? Bem do nosso coração. E também idolatrias externas. O que a gente pode adorar nesses dois âmbitos, né? Então, eu estou muito interessada. O trabalho gráfico do livro está muito bonito. O Iago é alguém que vem falando sobre esse tema há bastante tempo. Então, eu quero muito que dê tempo de ler ainda esse ano. E o último livro, gente. Eu não sei se eu vou terminar de ler esse ano. Vocês estão vendo, né? Que eu botei uma pilha de livros e a probabilidade de eu conseguir terminar tortos, assim, né? Bem pequena. Mas eu... É pelo menos uma lista para eu me nortear, para eu saber o que pegar quando eu terminar um livro, sabe? Esse é o objetivo dessa lista. Eu não vou ficar morrendo, me martirizando, se eu não conseguir ler tudo isso. Mas a intenção é que eu tenha um norte mesmo. E o último livro é esse aqui, o Devotedly. São as histórias, as cartas pessoais do Jim e da Elizabeth Elliot. Então, aqui, né? Apesar de já terem sido publicados vários e vários diários, tanto da Elizabeth como do Jim Elliot, aqui a gente tem cartas que a filha deles, a Valerie, que é a escritora do livro, né? Ela que compilou essas cartas. Ela achou essas cartas, né? Meio escondidas. E parece que tem coisas aqui que a gente vê um lado do Jim e da Elizabeth que não é aquele, né? Aquela super idealização, aquela romantização que a gente vê. Não é que seja uma coisa, sei lá, de fofoca, gospel. Tanto que foi a filha deles que escreveu. Mas é um livro que nos mostra pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, mas que ainda assim eram pecadores, carentes da graça. Então, esse aqui é um livro que eu quero pelo menos começar porque fiquei bastante interessada nele, né? E essas são minhas leituras, pessoal. Como eu disse, é uma lista para eu me nortear, para eu não me perder nas minhas leituras porque eu me perco muito fácil. Muito fácil mesmo. E eu sempre faço esse tipo de planejamento. Eu faço pelo menos mensalmente, né? Eu separo ali alguns livros que eu quero ler, separo uns 3, 4 livros por mês porque isso é o que me faz não sair pegando qualquer livro na estante, começando um livro, lendo um capítulo, aí abandono, pego outro. Aí, no final das contas, eu não li nada, eu não aprendi nada, eu não vi nenhum assunto que eu queria ver, eu não li nenhum livro que eu queria muito ler por causa da falta de organização. Eu sempre digo que se você quiser ser um bom leitor, você tem que se planejar bem porque a gente tem muitas atividades, a gente tem muita coisa para gerenciar na nossa vida e planejando a gente consegue fazer mais, né? Então, eu espero que vocês se planejem também, me contem aqui nos comentários o que vocês ainda querem ler esse ano, né? O ano não acabou, todo mundo está dizendo que 2020 foi um ano perdido, mas não vamos, né, jogar esse tempo que a gente tem fora, né? Então, comentem aqui o que vocês querem ler, comentem também dessa pilha aqui o que foi que vocês já leram, se vocês têm alguma curiosidade sobre esses livros, que a gente vai continuando a conversa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar like nesse vídeo se você tiver gostado e até o próximo vídeo, né? Deus abençoe você!